Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os ratos. Pois é, esse bichinho aí não é fácil de controlar e dá muita dor de cabeça para muitos de vocês. Os ratos são um problema muito sério. Eles atacam as casas, eles atacam o seu sítio, a sua fazenda, eles atacam a sua empresa, alguns prédios e até apartamentos. É difícil o controle desses animais e muita gente não sabe o que fazer. Além deles provocarem alguns estragos em alimentos, em alguns móveis, eles ainda deixam um cheiro, um odor muito forte devido a sua urina e as suas fezes. Mas isso ainda nem é o problema maior. O maior problema da infestação de ratos é a possibilidade de você estar se contaminando com a leptospirose. A leptospirose é causada por uma bactéria e em alguns casos, em alguns ratos, eles contêm no seu organismo essa bactéria da leptospirose e eles acabam eliminando-a através da urina e as pessoas podem se contaminar com a leptospirose transmitida pelos ratos. Mas então, o que atrai os ratos? Os ratos são atraídos por três principais coisas. Primeira é a água. Segundo é alimento. E terceiro é proteção. Então, me sigam até o final desse vídeo. Fiquem comigo até o final do vídeo. Que eu vou mostrar para vocês um chicletinho aí, eu costumo chamar de chiclete. Que é muito eficiente no controle desses ratos aí, ratazanas, ratos de esgoto. Esse chicletinho aí está fazendo maior sucesso. Mas desde já, eu aviso vocês, sim, que é um produto que vocês não devem usar. Não devem aplicar em foros ou telhados, onde há a presença de morcegos. Porque os morcegos vão acabar consumindo esse chicletinho, ele tem um sabor de fruta. E vai acabar matando esses morcegos que estão alojados aí na sua propriedade. E como vocês sabem, os morcegos, eles são protegidos por lei e são animais que estão em extinção. Por isso que eu já, de antemão, eu deixo o alerta que vocês não devem utilizar esse produto aí, esse chicletinho, onde tem morcego. Eu quero comentar um pouco com vocês aí, como funciona, como que os ratos, eles se comportam em sociedade. Como é sabido, os ratos, eles vivem em sociedade, eles são muito bem organizados e muito inteligentes, por sinal. Eles não saem à procura de alimento assim à toa. Então, geralmente, são escolhidos os ratos mais velhos, ratos na fase final da vida, para sair à procura de alimento. Mas, tem um porém também, os ratos mais novos, os ratos jovens, eles são os primeiros a sair à procura de alimento. Porque eles não aguentam a fome e eles acabam saindo do seu ninho, do seu refúgio, à procura de alimento. E, tantos os ratos novos, como os ratos velhos, após eles acharem o alimento, eles se alimentarem, eles vão voltar para o ninho. Voltando para o ninho, os outros ratos vêm num sistema assim, como que eu posso dizer para vocês? Eles se cheiram a boca um rato do outro. Aí, eles percebem que esses ratos que saíram, acharam alimento pelo cheiro da comida. Então, eles acabam seguindo, depois, esses ratos mais jovens ou mais velhos e vão atrás da comida também. E, quando as fêmeas vão se alimentar, elas acabam deixando pela urina e pelas fezes um rasto de hormônio, que serve para os outros ratos identificarem a trilha até esse alimento que eles encontraram. Por isso que é muito importante, vocês que têm problema de infestação de ratos, quando vocês identificarem um cheiro mais forte, urina de ratos, fezes, fazer uma boa higienização, usar um detergente, usar um sanitizante para desinfetar bem o local. Com isso, vocês vão evitar se infestar, se contaminar com leptospirose e também vão dificultar os outros ratos a achar a trilha do alimento. Como eu comentei antes, os ratos, eles são atraídos pela água, são atraídos pela comida e são atraídos pela proteção. Então, o que nós devemos fazer para dificultar ou para diminuir a infestação de ratos na nossa propriedade? Em primeiro lugar, guardar bem os alimentos, fechar os alimentos em potes, deixar-os bem protegidos do ataque dos ratos. Isso vai ajudar muito. Outra ação que nós devemos fazer é não deixar entulhos, não deixar madeiras jogadas pelo terreno, pela propriedade, que possam estar abrigando esses ratos. Outra coisa também que você deve fazer, se tiver algum terreno baldio próximo à sua propriedade, manter esse terreno baldio limpo, deixar ele roçado, bem limpinho, para que os ratos não possam se abrigar aí nesse terreno. Quem tiver gatos também, os gatos servem para afugentar os ratos. O simples fato de ter um gato na propriedade, o odor que o gato libera, os ratos eles sentem e eles acabam se assustando, se afugentando e não chegam na sua propriedade. Então, se alguém de vocês se identificou com o vídeo, se alguém de vocês, convido vocês a se inscreverem no canal, deixarem o seu comentário, deixarem o seu like ou o seu dislike. E também que vocês comentem no vídeo, se vocês usam algum produto, se vocês conhecem algum produto natural para fazer o controle desses ratos, ou se vocês estão usando algum produto diferente do que eu estou apresentando aqui, para fazer o controle de infestação desses ratos. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, esse chicletinho, na verdade não é um chicletinho, é uma isca, é uma isca raticida, é bem parecida com chiclete. Ela tem um sabor semelhante a frutas, um sabor de tutti-frutti, que atrai muito os ratos, eles gostam muito desse produto, e eles acabam se alimentando desse produto, e após ingerirem o produto, eles vão procurar água, bebendo ou não bebendo água, eles vão acabar morrendo. E o rato que consumir esse produto, ele não vai apodrecer, causando odor, causando um cheiro forte, ele vai se desidratando lentamente, ele vai secando lentamente. Então não tem problema se vocês, seus ratos morrem dentro da propriedade, ou dentro da sua casa. Eu vou pegar agora aqui, vou mostrar para vocês, esse aqui é o pacotinho, depois eu vou ampliar a imagem, vou deixar uma imagem aqui na tela. O nome do produto é, o nome do produto é Isca Roden, eu vou abrir aqui para vocês, abrir essa isca aqui para mostrar para vocês, vou ficar aqui, aqui tem, não sei se vai dar, mas depois eu vou fazer uma, eu vou fazer uma, uma outra filmagem mais próxima, e vou mostrar para vocês aí, a Isca Radicida Roden, ela contém 20 pacotinhos desses chicletes dentro, 20 pacotinhos, o pacote inteiro, ele tem 200 gramas, e cada chicletinho desse tem 10 gramas, ele vem envolto numa outra embalagemzinha, na hora da aplicação, vocês não precisam abrir essa, essa embalagem pequena, podem jogar no ambiente, ou nas caixas, porta Isca, que os ratos vão consumir assim mesmo. É uma dica importante, que eu acabei não fazendo aqui, mas depois eu vou fazer uma higienização boa, nas minhas mãos, mas eu aconselho vocês, quando vocês forem utilizarem qualquer inseticida, qualquer raticida, que vocês usem luvas, eu até tinha separado as luvas aqui, mas eu acabei não, não utilizando essas luvas. O importante é vocês usarem essas luvas aqui. Eu vou deixar umas imagens aqui, mais aproximada, da Isca, para vocês conhecerem esse produto aqui. Essa isca fresca, ela é fabricada pela Salmix, indústria e comércio, e a empresa está localizada no estado de São Paulo. Vocês devem conservar ela fora do alcance das crianças e dos animais, principalmente dos cães e dos gatos. Não devem aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários. No momento da aplicação, vocês não devem comer, não devem beber e nem fumar. Aplicar a isca fora do alcance das crianças e dos animais. Deve-se escolher locais isolados e escondidos, principalmente dos animais e das crianças. Durante a aplicação, você deve usar luvas. Não aplicar o produto em tubulações de ventilação. O produto é muito tóxico para mamíferos, inclusive morcegos, aves e peixes. E mulheres grávidas devem evitar o manuseio do produto. Se vocês tiverem interesse em utilizar esse produto na propriedade de vocês, e vocês não encontrarem no comércio local, nas casas agropecuárias da sua cidade, eu vou deixar no comentário ou na descrição do vídeo um link onde vocês podem estar adquirindo esse produto, esse racida, por um preço bem acessível. Mais uma vez, eu convido vocês a se inscreverem no canal, deixarem o seu comentário. E se quiserem deixar um like, aí nós ficamos agradecidos pelo apoio do nosso canal. Um método bem indicado, bem simples, prático, que funciona, é o uso de caixas porta-ísca. Essas caixas porta-ísca, elas funcionam muito bem. Eu vou mostrar para vocês agora como deve ser feita a aplicação e por que usar essas caixas porta-ísca. Então, pessoal, vou fazer um vídeo aqui, mostrar para vocês. Essa aqui é a isca-raticida, é dose única. Os ratos aí da sua propriedade, consumindo um pouquinho só desse eraticida aqui, já é o suficiente para fazer o controle, provocar a morte desses animais. O pacotinho é de 200 gramas, contém 20 sachês de 10 gramas. E aqui, aqui está os chicletinhos que eu falei, que na verdade são as isca-raticida. Vocês podem ver aqui. Vocês podem ver aqui, ó. Ele vem embalado nessa embalagenzinha branca. Aqui, vocês não precisam tirar essa embalagem. Vocês podem aplicar assim mesmo. Vai ajudar a proteger a isca de umidade ou de poeira, até que os ratos achem ela e passem a consumir. E aqui é a caixa porta-ísca. Ela vai funcionar como um esconderijo para os ratos. Ela tem uma entrada aqui. Aqui tem outra entrada, ou funciona como entrada ou saída. Essa caixa porta-ísca, ela deve ser posta, de preferência, em locais mais escondidos, onde os ratos costumam ficar, próximo aos alimentos, onde eles estão se alimentando. E é bem importante, bem prática. Vocês podem pegar o raticida e pôr dentro. Um ou dois pacotinhos, três no máximo. Põe dentro aqui. Vocês, o rato vai entrar por aqui ou pelo outro lado. Vai estar escuro aqui dentro, ele vai estar protegido, ele vai sentir o cheiro e vai acabar se alimentando. Aí vocês fecham a caixinha. Fecham bem ela. Se vocês tiverem... Se vocês tiverem crianças em casa ou animais, Essa caixa porta-ísca vem com uma chavezinha. Você gira a chave aqui, né? Você gira a chave e ela acaba fechando essa tampinha. Vai diminuir a chance de algum pet, algum cachorinho, algum gato vir mexer nessa caixa porta-ísca E acabar se contaminando ou pegando esse raticida. Apesar que o raticida contém um amargante, Que se o cachorro, se o gato chegar próximo, tentar se alimentar, Ele não vai se alimentar porque ele produz um amargante para os gatos e para os cachorros. Já para o rato, para aves, para peixes, ele é altamente tóxico. E eles não sentem esse amargante. E mais uma vez eu alerto vocês que em propriedades que tem morcego, Vocês evitem de jogar esse raticida no foro onde os morcegos estão. Porque como eu falei antes, ele tem um cheirinho bem agradável de fruta, De tutti-frutti, sabor tutti-frutti. E os morcegos, a maioria deles, se alimentam de frutas. E o morcego se alimentando com esse raticida aqui, ele vai acabar morendo. Então, o morcego é protegido por lei e nós devemos seguir a lei a risca. Então, evitem de aplicar aonde tem morcego. Aqui estavam as luvas que eram para eu utilizar, acabei esquecendo. Mas vale o alerta para vocês aí. Agora eu vou mostrar para vocês, assim só dar um exemplo, aonde pôr essas caixas porta-ísca. Eu vou cortar o vídeo aqui, mas eu já volto. Eu estou aqui na empresa gravando esse vídeo, então eu vou fazer um teste demonstrativo para vocês aqui, Aonde eu colocaria essa caixa porta-ísca. Vou pôr embaixo dessa prateleira aqui, que é um local que eu tenho certeza que se tivesse ratos aqui, Eles estariam transitando e se escondendo embaixo aqui. É um local protegido. Nenhum gato, nenhum cachorro ou uma criança iria pegar essa isca porta-rata. Bem seguro, bem prático. É isso aí pessoal, então eu vou inserando mais um vídeo por aqui. Agradeço a presença de vocês. Peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal da NutriVet. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Isso vai ajudar muito o nosso canal a levar mais informações para outras pessoas. E mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço no coração de todos vocês. Um forte abraço.